Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Drew League Soccer galera, mais um vídeo aí da Copa do Brasil né, estamos aí nas quartas de final, vamos enfrentar a Chapecoense né, o Paulo Chapecoense e eu falei pra ele que eu ia me vingar daquela derrota lá no Brasileirão e chegou o dia rapaziada, quis o destino que a gente se enfrentasse, nas quartas de final aí, eu passei aí, ele também passou, então vambora, hoje é o dia da vingança rapaziada, hoje é o dia da vingança, vamos lá para o jogo, estou terminando de arrumar aqui a equipe, vou colocar a equipe bem alta mano, que ele só joga no balãozinho, então vou deixar a equipe bem alta para marcar as jogadas aéreas, vambora. Que formação é essa que ele está vindo? Ah não, ele está vindo naquela formação, a 5212, não, vou trocar, trocar aqui a formação, beleza, vambora, deixa eu ver aqui, tem que tirar o Messi daqui né, Deixa eu tirar o Messi daqui, vou colocar o Messi aqui, e quitou o Paulo Chapecoense, quitou ele, Bom rapaziada, voltando aqui, voltando aí rapaziada, Paulo Chapecoense está com medo de eu trocar a formação, Paulo Chapecoense está com medo rapaziada, Está mandando mensagem aqui falando, não troca a formação não, vambora, puxou aí a 442 né, puxou a 442 aí, Paulo Chapecoense, vamos lá, hoje é o dia da vingança, Ruim é que é a 442 jogar pelo lado né, e é do jeito que ele gosta, então tem que marcar pelo lado aqui, tomar cuidado aí pelo lado do campo, Arnold, ih toquei mal, boa, Sterling, Pogba, Messi, perdeu a bola, Alexandro, tem que marcar aí na lateral, senão vai dar ruim, Ah não, mentira, caramba mano, o Paulo Chapecoense é cagado demais mano, não é possível, Que isso mano, vamos lá, vamos virar o jogo, Neymar, Cristiano Ronaldo, Neymar dominou, chuta Neymar, Foi travado, contra-ataque aí para a Chape, vai ser do jeito que ele gosta agora né, pergando os contra-ataques, Bapê, Cristiano Ronaldo, tentou o drible e não conseguiu, Cristiano Ronaldo, perde a bola de novo, não tá conseguindo passar ali pela retranca da Chape, Neymar, vem de novo, tá marcando muito bem ali a Chapecoense, hein, tá impedido, que isso, não tá impedido, meu Deus, Ah, não acredito mano, Paulo Chapecoense nasceu virado para a lua rapaziada, como que ele faz um gol desses mano, Cortou o abraço de T-Rex também, nem para botar a mão na bola, 2x0 para a Chapecoense, Estou ferrado rapaziada, estou ferrado, vambora, Mbappé, diminui Mbappé, ah, escanteio pelo menos, Escanteio pode ser fatal, vambora, cruzamento de escanteio, olha o Pogba, tirou ali a zaga, Neymar, impedido, Fim do primeiro tempo, 2 ataques da Chapecoense, 2 gols, como sempre ele fazendo isso mano, que isso, eu estou pensando em trocar formação, não joguei bem nessa formação no primeiro tempo, mas vou continuar, vou continuar, vambora, Cristiano Ronaldo, Estou jogando mal nessa formação hoje, hein rapaziada, estou jogando mal hoje, Neymar, Eita, tira, Vai cortou, vai cortou, vai cortou, não cede escanteio não, boa, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Vai Neymar, avança, avança, Ah, mano, está difícil passar pela defesa dele, Ele só pegando os contra-ataques ali, Só no balãozinho, Ó, vai mandar essa bola para a área, Mandou, boa Arnold, Vambora, vamos pegar esse contra-ataque agora, Vamos pegar esse contra-ataque, vai Neymar, Vai Neymar, corre Neymar, Corre Neymar, Bolão, É agora, CR7, Para diminuir, Está lá, Gol do Cristiano Ronaldo, 2x1, né, 2x1 agora, E o jogo é na casa dele, Primeiro jogo é na casa da Chape, Vou trocar a formação aqui, Rapaziada, Aqui, Está ruim para mim nessa formação aí, né, Então vamos trocar aqui a formação, Vamos pegar os contra-ataques, Vamos lá, 2x1 para ele, Em casa dá para a gente decidir, Caso a gente perca de 2x1, Só não pode tomar mais um gol, Senão complica, né, Senão complica, Neymar, Cristiano Ronaldo, Nossa, Paulo Chapecoense está dando a vida, Mano, É só comigo que ele joga assim, Está doido, Bora, Sterling, Arnold, Courtois, Alexandro, Messi, Flamengo vai rodando a bola ali, Não encontra espaço na defesa da Chapecoense, Ibra, Sterling, Domina, Avança, Gira, Toca, Neymar, Ibra, Cristiano Ronaldo, Não achou espaço, Roubou a bola na primeira, Na segunda, Na terceira, Ficou com ele, A falta, Falta no finalzinho, Pode ser agora o gol, Pode pintar agora o gol do empate, Neymar, Vai fazer ali a jogadinha ensaiada, Olha o Ibra, Defesaça do goleiro, Defesaça do goleiro da Chape, Escanteio, É o último minuto de jogo, A última bola, Olha o Ibra, Tá lá o gol do empate, Ibra, Imovic, O iluminado, Saiu do banco de reservas, Para empatar o jogo aí, Contra a Chapecoense, Primeiro jogo complicado aí, Contra a Chape, Não achamos espaço muito para finalizar, Vamos lá, Agora é só ele que vai ficar com a bola, Vai ter um minutinho ali, Com ele com a bola, Então vou me retrancar nesse um minutinho, Ele não pode fazer esse gol nesse um minutinho não, Eu acho que já vai acabar o jogo, Mas eu não sei se vai dar tempo dele chegar no meu gol, Aí terminou, 2x2 empate num jogão aí, Contra a Chape, Bom rapaziada, Então é isso, Vou ficando por aqui, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Comentem aí, Quem vai passar de fase, Flamengo ou Chape? Então é isso, Valeu, Fui, E até o próximo vídeo, E até o próximo vídeo,